Farra de Vaqueiro Todo dia é pra gastar dinheiro A festa vai bombar, galera tá no clima E hoje eu vou bancar você e suas amigas Se a festa acabar, não tem problema não Vamos lá pra fazenda, eu vou ligar meu paredão Mata matar um boi e uns cinco carneiros Cachaça lá já tem que dar pra beber o ano inteiro Farra de Vaqueiro, Farra de Vaqueiro Vamos dar birota pro desmantelo Farra de Vaqueiro, Farra de Vaqueiro A mulherada gosta de cerveja, uísque e gelo Farra de Vaqueiro, Farra de Vaqueiro Vamos dar birota pro desmantelo Farra de Vaqueiro, Farra de Vaqueiro A mulherada gosta de cerveja, uísque e gelo Vem pra cá novinha, role no Vaqueiro Hoje é todo vinho pra gastar dinheiro A festa vai bombar, galera tá no clima E hoje eu vou bancar você e suas amigas Se a festa acabar, não tem problema não Vamos lá pra fazenda, eu vou ligar meu paredão Mata matar um boi e uns cinco carneiros Cachaça lá já tem que dar pra beber o ano inteiro E aí? Farra de Vaqueiro, Farra de Vaqueiro Vamos dar birota pro desmantelo Farra de Vaqueiro, Farra de Vaqueiro A mulherada gosta de cerveja, uísque e gelo Farra de Vaqueiro, Farra de Vaqueiro Vamos dar birota pro desmantelo Farra de Vaqueiro, Farra de Vaqueiro A mulherada gosta de cerveja, uísque e gelo Joga a mãozinha lá em cima e vem pra rádio E busca pra ver o tchê-tchê-tchê O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se eu ficar sem você, o seu vaqueiro chora Vai, vai, vai no tchê-tchê A rede olha e busca a fé Para o meu patrôncio Maria e se arrega o vaqueiro Não, não vai embora se não vou sofrer O que é que eu vou fazer sem ter você agora? Pense em nossa história, na nossa paixão O meu coração não pode te perder Se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se eu ficar sem você, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se eu te perder, o seu vaqueiro chora Eu já me declarei em forma de cação Por meu coração quando te entreguei Me apaixonei quando te vi na hora Diga que me adora e não vai me esquecer Se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se eu ficar sem você, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se eu te perder, o seu vaqueiro chora Não diga nem brincando quem vai me deixar Não quero brincar e acordar chorando Volto me sonhando e no sonho te vejo Vem me dar um beijo e nunca vai embora longe de você O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora Se eu te perder, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perdeu, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se eu te perder, o seu vaqueiro chora Carro cheio de mulher e o sonzão pipocado Chegou, chegou o vaqueiro estourado O tomo do dinheiro e fazenda de gato Seu nome é Vaqueiro Estourado Pode trazer o uísque com gelo Pra esse vaqueiro que o desmatelo já vai começar Vamos beber, pode juntar a mesa Que eu pago a despesa e a festa só para quando eu mandar Pode trazer o uísque com gelo Pra esse vaqueiro que o desmatelo já vai começar Vamos beber, pode juntar a mesa Que eu pago a despesa e a festa só para quando eu mandar Eu gosto é de estar na balada, eu não ligo pra nada Eu quero é curtição Eu gosto é de farria quando eu começo a vou gastar um milhão Carro cheio de mulher e o sonzão pipocado Chegou, chegou o vaqueiro estourado O tomo do dinheiro e fazenda de gato Seu nome é Vaqueiro Estourado Carro cheio de mulher e o sonzão pipocado Chegou, chegou o vaqueiro estourado O tomo do dinheiro e fazenda de gato Seu nome é Vaqueiro Estourado Pode trazer o uísque com gelo Pra esse vaqueiro que o desmatelo já vai começar Vamos beber, pode juntar a mesa Que eu pago a despesa e a festa só para quando eu mandar Eu gosto é de estar na balada, eu não ligo pra nada Eu quero é curtição Eu gosto é de farria quando eu começo a vou gastar um milhão Carro cheio de mulher e o sonzão pipocado Chegou, chegou o vaqueiro estourado O tomo do dinheiro e fazenda de gato Seu nome é Vaqueiro Estourado Carro cheio de mulher e o sonzão pipocado Chegou, chegou o vaqueiro estourado O tomo do dinheiro e fazenda de gato Seu nome é Vaqueiro Estourado Para o meu barco com o ventinho, só fica Vai de novo, tem E se arranhou A sua enxerga, derramando, gritando Tchê, tchê, tchê Mulher, mulher ingrata A minha perdição Te amei, te amei demais Mas foi por ilusão Eu morro quando lembro Da sua ingratidão Mulher, o meu pecado Foi me apaixonar Nas suas falsas juras Eu fui acreditar A sua traição A sua traição Jamais vou perdoar Tchê Ei, Vaqueiro, vai Taca o teu cabra aqui Que ela chora Tchê Esse é o recorde Não esqueça nunca Mulher, meu maior medo No fundo do meu peito É ter você de novo E te dizer de azer É o coração Quem manda E te amar É meu defeito Eu sei que algum dia Vai chegar a sua vez Aqui se faz e paga Pra tu desistir A vida dá o troco Pelo mal que você fez Mulher, mulher ingrata A minha perdição Te amei, te amei demais Mas foi por ilusão Eu morro quando lembro Da sua ingratidão E aí A balança ali dessa frente Dararalã 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 Carreira de roupa Você pode rir Vai lá Dali vaqueiro Se arredeiro buscar pé Meu tchê-tchê-tchê Oh balançado do vaqueiro Oh raqueiro Deixei a minha faculdade para ser vaqueiro Troquei o meu carro de luxo em um belo cavalo Deixei o glamour da cidade pra morar no canto Só uso a energia de um pirilão Quebrei o meu relógio pra escutar o galo Eu sou um sertanejo nato E bato no peito, nasci na cidade Vivo desse jeito Adoro o sertão e fale quem quiser Até de preferência Eu manda, eu te vou dar Se a troquei a beleza, o amor falo mais Hoje o sertanejo é minha mulher Homem do sertão, sou campeão com cheiro de mato Oh, sertanejo nato Homem do sertão, sou campeão com cheiro de mato Sou fã da moda certa, beija do som do avião Não gosto da música estrangeira que adorce É melhor Não bebo risco importado, nem vinho alemão Só bebo cachaça pura com limão Em uma vaquejada dançando o forró Eu sou um sertanejo nato, sou um midugado Vaqueiro seguro, pião respeitado Toma toda obra pro que der e vier Nasci pra ser repentista, também sou cantor No palco da vida, sou um vencedor Sou um campeão, fale quem quiser Vai! Oh, sertanejo nato Homem do sertão, sou campeão com cheiro de mato Oh, sertanejo nato Homem do sertão, sou campeão com cheiro de mato Isso é o rei de ouro, raqueiro É só encher, derramando, gritando, tchê, tchê, tchê Vamos, meu padre, vamos, eu sossego no raqueiro Pra todo raqueiro, meu Brasil, isso é rei de ouro Ei, 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 boiada Ei, 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 boi Meu esporte é vaquejada A festa já começou, a poeira levantou Na pista do coração Sou vaqueiro bom de gato Por mulher enfeitiçada Morina do cabelão Eu fui criado no Nordeste Sou pião cabra da peste Com o amor do coração Meu destino é corregado Rola na cela deitado Essa é a minha paixão Meu destino é corregado Rola na cela deitado Essa é a minha maior paixão Esse é o rei de ouro aqui Vaquejado é minha novela Morina minha donzela Meu esporte é tradição No teatro da nação Sou vaqueiro campeão Nas corridas de morão Sou poeta, sou cantor Boiadeiro, lavrado Que susto e trecho em país Meu diploma de vaqueiro Não dá pra ganhar dinheiro Mas me faz muito feliz Meu diploma de vaqueiro Não dá pra ganhar dinheiro Mas me faz muito feliz Ei, boi, boi, boi Meu esporte é vaquejada Meu esporte é vaquejada A festa já começou, a poeira levantou, na pista do coração Eu sou vaqueiro bom de gato, por mulher enfeitiçada, morina do cabelão Eu fui criado no Nordeste, sou pião cabrada perto, com a mão do coração Meu destino é corregado, rola na cela deitado, essa é a minha paixão Meu destino é corregado, rola na cela deitado, essa é a minha paixão Ei, 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 boi, ei, ei, boiada Ei, 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 meu esporte é vaquejada Ei, 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 boi, ei, ei, boiada Ei, 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 boi, meu esporte é vaquejada Eu rei de ouro e busco a pãe, meu tchê, tchê, tchê Eu rei de ouro e busco a pãe, meu tchê, tchê, tchê Já está fazendo um ano que você, meu bem, partiu me deixando aqui sem ninguém, trancado no quarto da desilusão Você disse que voltava, mas nunca voltou, falou que me amava, mas me encamou, deixando ferido o meu coração Quando quiser voltar, pode me telefonar Eu ainda estou aqui, chorando e esperando por ti Quando quiser voltar, pode me telefonar Eu ainda estou aqui, chorando e esperando por ti Chorando e esperando por ti Será que você não lembra dos nossos carinhos? Daqueles abraços com tantos beijinhos E daquela blusa que ficou aqui Aquela rosa vermelha que você me deu Tá descolorida, já emurjeceu Porque também sente saudade de ti Quando quiser voltar, pode me telefonar Eu ainda estou aqui, chorando e esperando por ti Quando quiser voltar, pode me telefonar Eu ainda estou aqui, chorando e esperando por ti Chorando e esperando por ti Já está fazendo um ano que você, meu bem Partiu me deixando aqui sem ninguém Trancado no quarto da desilusão Você disse que voltava, mas nunca voltou Falou que me amava, mas me engamou Deixando ferido o meu coração Quando quiser voltar, pode me telefonar Eu ainda estou aqui, chorando e esperando por ti Quando quiser voltar, pode me telefonar Eu ainda estou aqui, chorando e esperando por ti 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 Vai! 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 Venha! Vai! Pau! Vai! Vai! Do meu. A vida de um vaqueiro não é só cuidar de gado Cristo é cavaleado, não é tudo o que ele quer Vaqueiro não perde a fé de amar e ser amado Que o homem é apaixonado, que todo ele é capaz O que é que o vaqueiro não faz pelo amor de uma mulher? O amor de uma mulher está me tirando a paz O que é que o vaqueiro não faz pelo amor de uma mulher? Será que é um feitiço ou será que é paixão? Nem mesmo o meu coração me responde por que Que o amor dessa mulher me deixou alucinado Por ela eu fui laçado e preso nos seus currais O que é que o vaqueiro não faz pelo amor de uma mulher? O amor de uma mulher está me tirando a paz O que é que o vaqueiro não faz pelo amor de uma mulher? Não quero mais ser vaqueiro Eu vou deixar a profissão, a faixa de campeão Vou passar pra quem quiser, me responder se puder Tô precisando de sorte, minha paixão é tão forte Que mudou meus filhares Que é que o vaqueiro não faz pelo amor de uma mulher? O amor de uma mulher está me tirando a paz O que é que o vaqueiro não faz pelo amor de uma mulher? Aos meus amigos vaqueiros, deixa aqui o meu recado O amor de um homem apaixonado Que sabe mesmo o que quer Se um dia alguém vier Me prove que estou errado Que é amar demais, é pecado Quem beija não satisfaz O que é que o vaqueiro não faz pelo amor de uma mulher? O amor de uma mulher está me tirando a paz O que é que o vaqueiro não faz pelo amor de uma mulher? No caminhão do vaqueiro vamos se desmatelar Aqui é três em um, é caminhão, matéu e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e caça já não vai faltar A rede ouve buscar pé Chego na vaquejada com o paredão ligado Ouvindo a rede ouro pra ninguém ficar parado Meus cavalos são todos, sou o vaqueiro testado E nas novinhas, numa roxa e na banhada Eu dou a bala, se liga a mulherada O vaqueiro chegou, rico, bonito e cheiroso E doido pra dar amor Eu já bati assim, agora é só a condição É uma mulherada e vou lá pro meu caminhão Mas no caminhão do vaqueiro vamos se desmatelar Aqui é três em um, é caminhão, matéu e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e caça já não vai faltar No caminhão do vaqueiro vamos se desmatelar Aqui é três em um, é caminhão, matéu e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e caça já não vai faltar Chego na vaquejada com o paredão ligado Ouvindo a rede ouro pra ninguém ficar parado Meus cavalos são todos, sou o vaqueiro testado Nas novinhas dou a roxa e na boiada dou a bala Se liga a mulherada, o vaqueiro chegou Rico, bonito e cheiroso e doido pra dar amor Eu já bati assim, agora é só a condição É uma mulherada e vou lá pro meu caminhão Mas no caminhão do vaqueiro vamos se desmatelar Aqui é três em um, é caminhão, matéu e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e caça já não vai faltar No caminhão do vaqueiro vamos se desmatelar Aqui é três em um, é caminhão, matéu e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e caça já não vai faltar Isso é caminhão de vaqueiro Tê, 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 paixão Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita vaqueiro Vaqueiro estourar Olha o vaqueiro ostentação Ele tem dinheiro, é o filho do patrão Do fazendeiro todo final de semana Vai pra vaqueijada Gastar muito dinheiro Pegar a mulherada Põe chapéu na cabeça Bota espilosa Chicote na mão A mulherada engorda Toda sexta-feira não quer saber de nada Prepara seus cavalos Vai correr na vaqueijada Vai, 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 vai Correr na vaqueijada 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 Olha o carreiro de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita vaqueiro estourado Arreio de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo grita vaqueiro e estoura Olha o vaqueiro ostentação Ele tem dinheiro, é o filho do patrão Do paz inteiro, no final de semana Vai pra vaquejada, gastar muito dinheiro Pegar a mulherada, chapéu na cabeça Bota espilosa, chicote na mão A mulherada é doida, toda sexta-feira Não quer saber de nada, prepara seus cavalos Vai correr na vaquejada, vai, 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 vai Correr na vaquejada E aí? Olha o carro! Arreio de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava querido Olha o carro! Arreio de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava querido estourar Esse é o rei de ouro, cavalo, meu patrônio marcador No caminhão do vaqueiro vamos se desmatelar Aqui é três em um, é caminhão, bateu em bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cansaça não vai faltar Vai, 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 vai A rede roda e busca fé Chego na vaquejada com o paredão ligado Ouvindo a rede ouro pra ninguém ficar parado Meus cavalos são todos, sou o vaqueiro testado E nas novinhas do marrocha e na boiada eu dou a bala Se liga, mulherada, o vaqueiro chegou E que bonito e cheiroso e doido pra dar amor Eu já bati assim, agora é só condição É uma mulherada e vou lá pro meu caminhão Mas no caminhão do vaqueiro vamos se desmatelar Aqui é três em um, é caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cansaça não vai faltar Um caminho, outro vaqueiro vamos se desmatelar Aqui é três em um, é caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cansaça não vai faltar Chego na vaquejada com o paredão ligado Ouvindo o André Mendes pra ninguém ficar parado Meus cavalos são top, sou o vaqueiro testado Na novinha eu dou a roxa e na boiada eu dou a bala Se liga, mulherada, o vaqueiro chegou E com bonito e cheiroso e doido pra dar amor Eu já bati a senha, agora é só curtição É uma mulherada e vou lá pro meu caminhão No caminhão do vaqueiro vamos se desmatelar Aqui é três em um, é caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cansaça não vai faltar No caminhão do vaqueiro vamos se desmatelar Aqui é três em um, é caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cansaça não vai faltar Ô meu vaqueiro, você é pedra, rei de ouro Obrigado pelo carinho, meu vaqueiro Satisfação imensa A rei de ouro e busca a pedra, ti, ti, ti Olha a pegada, olha o leite Ti, 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 paixão Isso é rede ouro Vai Oh, 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 novinha vem em mim que o busquinha chegou Oh, 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 novinha vem em mim com vaqueiro esperador Sua busca, ponto bom Vai, 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 vai ao ti, ti, ti Isso é rede ouro, os cafés Olha que o bosquinha chegou Pra estourar com muita novinha na mão Derramando o tipo Olha que o vaqueiro chegou Vamos botar pra descer Sou vaqueiro estourado e só vai dar eu e você Aonde o vaqueiro chega Sempre é assim, sou playboy, sou estourado Sou rico e bem novo e só lado de carro importado As mina piram em mim Nos iPhone sou sucesso porque eu sou rico e bem novo Novinha vem em mim que o bosquinha chegou Novinha vem em mim com o vaqueiro imperador Novinha vem em mim que o bosquinha chegou Novinha vem em mim com o vaqueiro imperador Isso é melhor Puxa meu vaqueiro em Luiz Felipe Olha que o bosquinha chegou Pra estourar com muita novinha na mão Derramando o tipo Olha que o vaqueiro chegou Vamos botar pra descer Sou vaqueiro estourado e só vai dar eu e você Aonde o vaqueiro chega Sempre é assim, sou playboy, sou estourado Sou rico e bem novo e só ando de carro importado As mina piram em mim Nos iPhone sou sucesso porque eu sou rico e bem novo Novinha vem em mim que o bosquinha chegou Novinha vem em mim com o vaqueiro imperador Novinha vem em mim com o vaqueiro imperador Esse é o raio de ouro, hein? Esse é o raio de ouro, música Pview, tchê 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 Sua música ponto com Juntos e misturados na raio de ouro Alvinha vem o seu mundial Alvinh vem o seu mundial Alvinha vem o seu mundial Ouro, meu padrão, velho Esse é o raio de ouro, meu padrão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal